O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorrada Mamora não dá, mamora não dá, mamora não dá, mamora não dá Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Mamora não dá, mamora não dá, mamora não dá, mamora não dá Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Meu coração que é larga, meu corpo é a mudão É tchau pra quem namora Vai namora, bubo Vai namora, bubo Hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com outro Vai namora, bubo Vai namora, bubo Hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com outro Vai namora, bubo Vai namora, bubo Hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com outro Put, 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 put